Na nossa terceira e última reportagem da série especial sobre consciência negra, nós trazemos sugestão de duas exposições da Câmara dos Deputados que contam um pouco sobre a história afro-brasileira. Depois de mais de 15 anos acompanhando e registrando uma festa típica na histórica cidade de Laranjeiras, em Sergipe, o fotógrafo Márcio Garces finalmente mostra o resultado na exposição Lambes Sujos e Caboclinhos. Nas fotos que estão disponíveis para exposição na Câmara dos Deputados, ele narra o combate teatral entre escravos e índios na região, um resgate à cultura afro-brasileira. A mostra reúne 40 fotos de um acervo de quase 10 mil que Garces reuniu ao longo de sua trajetória profissional. Na última terça-feira, dia em que foi comemorada a consciência negra, o fotógrafo contou com a presença de várias autoridades para o lançamento do catálogo da exposição. Para ele, essa é uma forma de manter viva a cultura do país. Sempre fui movido por essa motivação cultural, de fotografar essa riqueza que o Brasil é tão rico em cultura. E esse trabalho é um trabalho autoral que eu faço. Eu procuro entrar ao máximo na cena, sabe? É uma característica minha. E onde você acha que não sairia uma foto, você consegue um registro interessante. Uma das presenças ilustres foi o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Ele é sergipano, assim como Garces, e prestigiou o trabalho do fotógrafo. Márcio é um artista da fotografia, conterrâneo, amigo. E eu vim dar um abraço nele e me deleitar com essa obra agora editada que se inscreve entre as melhores na arte da fotografia. A presidente da União de Negros pela Igualdade do Distrito Federal ao Negro DF disse que essa é uma forma de valorizar a luta da comunidade negra. Uma abertura de uma exposição dessa também faz a gente resgatar a luta do povo negro, a morte de zumbi dos palmares, que infelizmente é um momento ruim, mas que nós, o movimento negro, estamos na luta, brigando por políticas públicas e cobrando das autoridades tanto o resgate como as políticas públicas para o povo negro. A exposição fica aberta até o dia 29 de novembro, segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde, no décimo andar do anexo 4 da Câmara dos Deputados. É de graça. Uma outra opção de cultura para quem visita a Câmara dos Deputados no mês da consciência negra é a exposição Arte Tribal Africana. São quase 60 peças entre máscaras e esculturas que contam aos visitantes um pouquinho da história do continente africano. A mostra reúne itens colecionados pelo escritor e curador capixaba Maciel de Aguiar durante 35 anos. As peças fazem parte do África Brasil Museu Intercontinental na histórica cidade de São Mateus, no Espírito Santo, marcada pela passagem de africanos na época da escravidão. Segundo a coordenadora geral da exposição, o material que está em Brasília não representa nem 1% do total reunido no museu. São máscaras rituais, são máscaras festivas, são estátuas de homenagem aos deuses, às entidades deles. Então, assim, arte, o conceito de arte é um conceito ocidental. Os africanos, quando produziram, produziram para utilização no seu dia a dia, da sua cultura, da sua religião, dos seus afazeres domésticos. A Mostra Arte Tribal Africana fica na Câmara até o dia 16 de dezembro, todos os dias da semana, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é franca.